Cuidado com sua pressão, viu, pastor Sargento? Cuidado com sua pressão. Eu tô monitorado. Você tá monitorado, né? Ô, louco, meu! Diz que eu ia ser um pipipi nesse aparelho. Ô, pastor, o senhor tocou no assunto, eu ia falar mais adiante, mas você adiantou. Nos comoveu e a mim me comoveu muito a morte de seu filho. Porque, pra quem não sabe, pra quem não acompanha a política, o pastor Isidório Filho, João Isidório, ele era o homem pensante por trás do pai. Ele era quem fazia campanha, ele tinha um trato muito afunilado com as lideranças, ele era um homem de igreja também, sabia fazer política fácil, né? E, de repente, numa fatalidade, porque foi uma fatalidade que nos pegou a todos de surpresa, eu, infelizmente, não pude ir lá. E fiquei querendo lhe dar um abraço naquele momento, mas não pude ir lá porque ele estava trabalhando. E senti a sua dor pela televisão. E eu vi muita gente lá, vi Wagner, vi Rui, vi Geron, vi todo mundo lá, né? E eu imagino que deve ter... tem como dimensionar a dor, pastor? Tem, né? Não existe dimensionar a dor, né? Pai e mãe não foi feito pra enterrar filhos. Não desejo, se eu tivesse inimigos, graças a Deus, eu não tenho inimigos, nem política, nem lugar nenhum, graças a Deus. E se tivesse, eu não desejaria jamais ver um pai, uma mãe, enterrar um filho. Existe órfão de pai e mãe, existe viúvo, existe viúva, é mais... Quando você perde um filho, nem nome tem. Você perde uma filha, um filho, nem nome tem. Eu associo sempre a todos os pais e mães que perderam, tiveram essa perca, tiveram essa separação. No meu caso, e espero que tantos outros que me ouvem, entendam não como perca. Mas a gente ganhamos pra Deus. Então, eu cantava a época, ainda canto... Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória e o louvor. Então, Deus me deu. E não vou nem dizer que Deus levou. Foi um acidente. Às vezes a gente diz, Deus levou meu filho, levou minha filha. Ficou uma coisa pesada contra Deus, né? Tá parecendo que Deus, imagine que Deus é esse que tira um filho de... Não. Foi um acidente. Uma fatalidade. Onde é que Deus entra? Deus entra como o bom acolhedor, o bom samaritano. Ele acolheu o meu filho. Estava a esposa dele, tá ali, Grécia, certo? Minha dora, minha filha. Estava nos momentos, cantando, fazendo hinos ao Senhor. Ele tinha hinos novos que ele fez naquela época. Eu nunca vi tão crente como estava, tão vindo com Deus. Não vou dizer nem tão crente. Mas era muito inteligente também para o lado da política, né? Era habilidoso, muito habilidoso. Ele estava envolvido com Deus, né? Porque crente, depois que eu vi aí o povo com a minha, o povo fazendo absurdos aí, dizendo que é morto, não sei o quê. O que eu vi aí agora, né? Mas, homens e mulheres de Deus. Meu filho estava em um bom momento ali. Então, Deus permitiu. Quer vir? Venha. Vai pular aí. Vai pular. Pronto. Não tem água. Ele pulou. Se tivesse entre nós, estaria tetraprédico. Estaria de uma cama. Sabe Deus que situação estava, que estado estava ele e todos nós. Então, Deus levou para ele ficar lá na portaria do céu, preparando o coral para receber todos nós. Mas, a Bíblia diz que quem morre com Cristo, ressuscitará com Cristo. Então, a gente muda de cidade. O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, o evangélico, o cristão que crê na palavra de Deus, sabe que nós ressuscitaremos. Assim como Jesus ressuscitou, nós também seremos levantados por Jesus. Pastor, é claro que a gente vive um luto. E aí, eu imagino a sua dor, né? Como eu disse, infelizmente, só vi pela televisão. Não pude estar lá. Queria poder ter estado. Não deu. Pelo meu trabalho. Mas, você voltou, né? E você voltou com o mesmo sorriso, com a mesma vontade de trabalhar. Quem é que segura nesse momento? É a fé em Deus mesmo, né? Fé em Deus. Mas, eu devo lhe dizer que eu sou 75% hoje, menos do que eu era. Hoje, só resta em 25%. Eu, ainda não se cai ficha, gosto. Falo mesmo, cada estrutura de Deus me sustentar. Mas, é verdade, na política, nos conselhos, nos aconselhamentos. Então, aprove a Deus permitir. Deus sabe de todas as coisas. Porque o nosso Deus, Ele conhece o ontem, hoje e o amanhã. Só Ele, né? Ele conhece tudo. Então, se Ele está vendo o mundo que está aí de maldade, o mundo hoje está perigoso, as pessoas fazem projetos, depois saem dos seus projetos, fazem plano, depois saem dos seus planos, ou então nos seus próprios planos, quando pensa que não, se envolve em uma corrupção, se envolve em uma prostituição, se envolve em um adultério, se envolve em uma coisa ruim, que juventude tem esse perigo. Você vai envelhecendo, você ainda está correndo risco, com a idade, com o cabelo branco, você ainda está correndo risco. Está entendendo? Neste instante, eu ia passando a mesma linha, e vi uma menina, está entendendo, com a calça bem apertada, a bolutinha, a polpa do peito aparecendo. Vem se põe onde for o meu olho, ligeiro para lá para cima. Então, imagina um homem, 60 anos. Ligeiro. É porque eu não sou hipócrita, eu não sou hipócrita, porque eu sou pastor, eu sou pastor, mas eu não sou santo, eu sou pastor, mas eu como carne, como feijão, como farinha, e depois tenho de ir para o vaso sanitário, defecar. Então, eu sou exatamente igual a todo mundo, eu sou um ser humano, eu estou dizendo o que é o ser humano. Um homem, nos 60 anos, ainda não aguenta ver, passar uma menina daquele jeito. Aí tem de fazer o que? Tirar o olho. O segredo é você bater o olho, tirar, não botar de novo o olho. Entendendo? É o segredo. Porque se você ficar no olho, aí desce, vai para a cabeça, desce para o coração, daqui a pouco enraiza um pecado, ou mais um pecado. Então, imagine os meninos novos, que tem de orar por esta geração.